O que é que está com a cidade não passou para cá? Olha os vazeiros lá em Petrolina, agora apareceu bem. 130 metros. Nossa! Olha o galpão da Mariade lá, aquele branco lá. 150 metros. Aqui não tem retorno não, viu? Se já está passando aqui... Ainda bota um peso aqui, olha.